O Sérgio estabeleceu um perfil que nesse momento é muito difícil para a gente encontrar, porque o Santa Cruz está numa série muito difícil, ruim de contratação, ruim dos clubes quererem liberar e ele quer jogar em atividade, mas a gente já tem alguns nomes relacionados e espera-se que no princípio da próxima semana a gente esteja definindo alguma coisa. Pelo menos assim do ponto de vista geral, são jogadores com características diferentes dos que estão aí, pelo menos jogadores de presença de ar, que a gente costuma falar de matador, aquele jogador para definir, até porque jogadores que flutuam, que cheguem jogando, o elenco já dispõe disso. É, na verdade o que basicamente a gente precisa agora são esses jogadores de referência, a busca é para os jogadores já prontos, não serão mais apostas, serão jogadores que venham para cumprir e suprir a lacuna e deixaram pelos outros atacantes que tiveram aqui, Pedro Henrique, Marcelo Ramos, Borja, Pedro Henrique e Márcio Barra. É, só para a gente encerrar, Sérgio, só para dar rapidez, são jogadores da região, são jogadores de nome, a torcida conhece esses jogadores? Conhecem, jogadores são conhecidos, né, mas não estão mais na região, estão em outros centros. Conhecem, jogadores de nome, 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 jogadores de nome,